Música Na hora Na hora Música Se isso é um problema eu vou ter que resolver Se isso é um problema eu vou ter que te mudar Não quero me curar Não quero me curar Só que, só que Ah, tu não deu uma parede da balada Tu não deu uma parede da balada Eu amo a cachovada Eu amo a cachovada Vai, toma, sacanada Vai, toma Tu não deu uma parede da balada Quando meus olhos dá pra ver Vinha correndo pra lá testar Vinha correndo porque eu tô fazendo Vome tudo bem Eu tô nesse risco Vai, toma Ele foi quando? Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele na cama comigo Vome tudo bem Eu tô nesse risco Na rua com ele na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele na cama comigo Eu amo o seu estado Pela razão O seu limito Eu amo o seu amor proibido Eu amo o seu amor proibido Eu amo o seu amor proibido Olha aqui, se liga galera, o desgoteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão, uma cintrigada Dos bairros na barraqueta Pra não vir aqui um chinado A chassa é queimba Paredão, loló, terminei com a mulher Eu vou pra putaria só A chassa é queimba Paredão, loló, terminei com a mulher Eu vou pra putaria só A chassa é queimba Paredão, loló, terminei com a mulher Eu vou pra putaria só Cachorro Parou o som, por quê, pô? Na hora que eu mandar, você vai descobrir qual que é o meu canal Mantenha a posicionária Para pressionária O controle do zoom Ah, isso eu já sei Olha lá, controle do zoom Olha lá Ó, ó, ó Ah, cachorro Olha, que da hora Não é não Olha, olha Vamos de novo, vai Merece outro zoom, né Olha, vamos lá na costela Bacana Olha, olha, mano Ó o fogo, o fogo Pegando Isso é louco Ó a galera Ó, 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 ó Ó Ó, vai vendo Que top Coronavírus na área Que corona uma porra, tio Nós é Fala aí Que da hora, cara Mas é imune Mas é imune, nós é imune É, nós somos imune Onde você quer que eu vou lá com a câmera? Olha o Rafael ali no Duca Ali, ó Lulinha Lulinha Vai, fudão Quietinho lá Toma Tá mexendo na panela, ó lá Ó lá Ó lá Vamos lá, vamos lá Vai, xereta Aquela paciência dele Ó lá Eu? Eu? Da hora Que da hora Que da hora, mozão Ó Ó lá Ó Ó Olha o papai aqui, ó Olha o papai lá de costa, lá O Claudinho, irmão do Vandelei, o Careca Toma, cachorro A esposa do Duca Ó Ó Aonde você quer que eu vou mais? Fala aí Fala aí, fala aí Vem, vem A gente tem uma visão melhor Vem, vem Vem Ó Ó Ó Da hora Não escapou ninguém, hein Cabeça 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 Ó Não escapou ninguém, hein Não escapou Não escapou ninguém, hein Ó Olha o cabeça Olha o cabeça Olha o cabeça Toma a cabeça Cabeça Não, não vai pôr chifre no cara Pô Fala aí Fala aí Fala aí Aí cabeça É Até nóis, ó Tão Vai 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 Tá duro Duro Devendo e bebendo Vai Mano, essa edição vai ficar na hora Fala aqui Pode ser que arrumou a noite fria Eu quero você pra sempre perto de mim Vem me amar 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 Papar Nem eu Você fez errado Ainda fez errado Vem me amar Hei, já da hora? Já acabou a bloca? Aí então A galera pode filmar Vem! Pode dar um tiro e ela compra outro Da hora, paizão Já cabrou a bronca? Deixa eu gravar agora o motozão Olha ela aí, ó Chegou Olha lá, papai Eu queria isso aí, sabe com o que, mano? Com você, mano Com você, isso aí com você Calma, mano Deixa tudo, não é não? Deus sabe tudo as coisas, amigão Não precisa esquentar a cabeça Carlinhos, você é meu irmão Não precisa esquentar a cabeça Que a vida ganha, paiz Não é não? Olha lá, olha lá o motor Toma, olha o dono do motor aqui Vamos embora, vamos Deixa eu ver o mano, olha lá Da hora Vai lá, velho Vai lá, velho Vai lá, velho Vai, velho Faz o gol O que é isso? 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 O que é isso?